Ah, como é mesmo o seu nome? Vem aí. Gabriela. Uma história de amor e desejo de liberdade. Mas também não lhe esqueço. Gabriela. A nova versão do grande clássico de Jorge Amado. Eu trouxe o seu almoço, seu Nascido. Você quer um acarajé? Eu quero você. Com uma fantástica interpretação de Juliana Paz. Que bom que gosta, seu Nascido. Gosto muito. Uma novela de todas as gerações. E que está bem? Você está linda demais. Gabriela. Estreia dia 8 à tarde. Nascido.